O Solar Impulse chegou na noite passada a Marrocos, depois de quase 19 horas de voo. Foi a segunda etapa de uma viagem iniciada a 24 de maio na Suíça. No total, o aparelho percorreu 2.500 km com recurso simplesmente à energia solar. O desempenho deste avião em fibra de carbono do tamanho de um A340 é ainda rudimentar, mas é uma enorme esperança para o futuro da aviação civil sem combustíveis poluentes. À chegada a Marrocos, o piloto Bertrand Piccard não escondia o contentamento, apesar do cansaço. O projeto, que está a ser desenvolvido numa parceria entre a Suíça Schindler e a belga Solveig, começou em 2013 e conta já com um investimento de 90 milhões de euros. Obrigado. 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 Obrigado.